E a previsão é boa para os próximos dias. Chuva é bênção. Essa chuva que atingiu a nossa região pode se estender. O meteorologista Rui Bram dos Reis tem outras informações. Na terça-feira podemos verificar que um aumento da nebulosidade e chuvas já, chuvas significativas no leste de Minas, no nordeste também de Minas e também nas regiões norte do Espírito Santo e ao longo do litoral da Bahia, com chuvas no interior da Bahia, chuvas isoladas. Podemos observar que na quarta-feira, fortes chuvas poderão acontecer na Bahia e também no norte de Minas, leste e nordeste do estado. Olha, os modelos meteorológicos estão mostrando que para os próximos dias há previsão de chuvas moderadas entre Rubim, Itaubim, Almenara, no Vale do Getionha, Teoflotone, Nanuque, Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, Governador Valadares, Caratinga, no Vale do Rio Doce e também alguns municípios do norte de Minas e chuvas isoladas também deverão ocorrer nas regiões do Triângulo Sul e Central do Estado de Minas. E essa é a tendência do tempo até o Natal e poder verificar que a previsão do tempo até o final do ano vai ser de chuvas em Minas Gerais, no Espírito Santo, sul da Bahia, com chuvas também pelo interior da Bahia, no nordeste do Brasil, podemos ter chuvas. Então, boas notícias de agora em diante. A tendência é das chuvas se espalharem até o final do ano em todo o estado das regiões sul e nordeste do país. Bom, provavelmente então o Natal 2023 será com chuva.